Fala meus amigos, bem vindos a mais um tutorial aqui no canal Vou mostrar para vocês uma coisinha aqui, está até aparecendo a minha caroça aqui Isso aqui é a câmera J2 Core, vou voltar aqui para a traseira Como vocês podem ver, as imagens estão funcionando perfeitamente Então aqui é o seguinte, esse telefone chegou na minha mão e ele não abria a câmera Não aparecia nenhuma mensagem de erro e a câmera também não abria Vou até botar o chip do cliente, então vou passar para vocês aqui a solução que eu encontrei Antes de baixar esquema elétrico, antes de baixar qualquer coisa para resolver Vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz, deixa eu botar o chip aqui Eu dei uma pesquisa no Google Rápido, no Youtube também, para procurar sobre o problema E alguns diziam, não falavam especificamente do J2 Core, que é esse aqui Falavam do J2 Prime e tudo mais, de alguns outros modelos, mandou baixar o aplicativo Eu fiz de tudo e não funcionou, a câmera realmente não funcionava Vou ligar aqui de novo Vou testar de novo, deixa ele ficar ligando aqui que eu vou testar Então eu examinei, aqui é o FPC da câmera frontal, o conector da câmera frontal que fica aqui E aqui atrás é o da traseira Eu examinei aqui as trilhas, olhei com uma lente bem de perto, você pode usar até o microscópio para ver para onde essa trilha ia E ela não atravessava para cá, para essa blindagem E aqui eu fiz a mesma coisa Aqui eu fiz a mesma coisa, pesquisei, aqui eu creio que é esse aí do Wi-Fi Eu não olhei a placa também, o esquema elétrico Então o que eu fiz? Eu botei uma fita reflexiva em cima Botei uma fita reflexiva aqui em cima desses dois conectores aqui Que é o de tela, o conector de tela aqui e aqui o conector da câmera Coloquei uma fita reflexiva, botei uma pasta de solda, dei uma ressolda aqui em tudo Montei o aparelho de novo Na primeira vez que eu liguei a câmera apareceu uma mensagem de erro Ela funcionou, depois não funcionou mais Então eu já descobri que era alguma coisa relacionada ali Naquele ponto Antes da ressolda, eu não saí fazendo ressolda sem examinar não Eu vim com um multímetro na escala de continuidade, no BIP E examinei os componentes aqui, todos esses componentes aqui em volta Examinei tudo, não achei nada em curto Aí eu fiz a ressolda A ressolda, ele ligou A câmera apareceu a imagem, igual está aparecendo aqui Mas apareceu uma mensagem de erro E logo depois ela parou de novo, as duas As duas Então o que foi que eu fiz? Eu removi esse CI aqui, aqui tem um CI Quadradinho Eu não sei o nome, como eu falo para vocês Eu não procurei no esquema elétrico Eu fui de curioso E eu sei que ele faz parte, conexão aqui da câmera Tá bom? E eu substituí ele e as câmeras voltaram a funcionar Na verdade essa placa aqui é a minha sucata Eu tirei dessa placa aqui E coloquei naquela lá Aquela lá que estava apresentando defeito Então eu tirei esse componente e coloquei ali Na hora de você remover, você cuidado para não inverter as posições Não colocar o componente na posição errada ali Porque se você soldar ele errado na posição que não é a correta Não vai funcionar também E aqui agora a câmera está funcionando, as duas Tá bom? Isso aqui é mais dicas para iniciantes, tá gente? Aqui vai chegando o serviço, a gente vai procurando a solução E resolvendo E vai compartilhando a informação Porque pode servir para outras Para outras pessoas também Tá? Não se esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito E se você é inscrito Deixa um like aí no vídeo aí Para dar uma força para a gente Valeu? A gente está postando conteúdo direto O máximo possível, entendeu? Manutenção de celular Tem o nosso quadro de jornal bizarro aí Que a gente fala sobre notícias Independente de qualquer coisa A gente está informando Sempre dando informação, valeu? E aqui também tem um suporte gratuito A uns inscritos no canal Você está inscrito no canal aí E quer aprender a montar uma oficina do zero Construir um negócio Sem gastar concurso Com equipamento caro Eu estou aqui para te ajudar, valeu? Deixa um like aí E valeu! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau.